Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, manos, com mais um vídeo pra vocês, e manos, olha esse Dominus pintado de branco. Sim, ele tá pintado de branco, é que eu coloquei ele da cor secundária branca e não dá pra ver muito bem, mas calma aí, ó. Vou botar aqui em preto. Vocês tão vendo esses detalhes aqui em branco? Então, mano, isso é o... como seria o Dominus pintado da cor branca. E hoje, manos, eu vou ensinar pra vocês como que coloca qualquer carro pintado, mano, qualquer carro mesmo. Tipo, até os que não tem a cor pintada no jogo, tem como você colocar no mod e fica muito foda. Inclusive, os outros carros, como Octane, eu vou mostrar pra vocês o Octane, o Dominus e outro carro aleatório, ok, mano? Mas funciona com todos, mano. Porque mod é vida, tá ligado? Infelizmente, só funciona no computador, obviamente, o pessoal do console não tem como fazer essa manha. Mas é muito foda, mano, sinceramente, pra você que não tem muito item, quer jogar com carro pintado. Muita gente me pergunta como que eu deixo o meu Octane pintado ou qualquer carro pintado, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ok? Bom, manos, vocês vão precisar de três coisinhas. Eu já fechei aqui o Rock's League pra não dar nenhum problema, ok? Você vai precisar somente do mod e do link que eu vou deixar na descrição, que é esta página aqui, ok? Você entra aqui, clica no botão Download. E quando você clicar no botão Download, calma aí, deixa eu carregar aqui de boas, vai abrir um monte de arquivo aqui, ok? E vocês vão ter que fazer o download individualmente. Porque se você selecionar tudo e fazer o download de tudo, vai dar... você tem que criar conta, é um caralho a quatro, tá ligado? Então vocês vão ter que clicar aqui na flechinha do caralho que você quer, ó. Por exemplo, esse aqui é o Charger, o Imperator, o Jäger, o Animus, o Breakout, entendeu? Ah, eu quero o Breakout pintado. Então vocês vão vir aqui na flechinha e Download, ok? Bem de boas, né, mano? E o Alpha Console. O Alpha Console não é obrigatório, ok? Ele só serve pra aquelas pessoas que, por exemplo, eu. Eu tenho um Octane laranja, da cor laranja. Eu tenho no jogo mesmo. E eu quero usar um Octane branco, eu posso usar o Alpha Console pra fazer essa transformação de cor. E é muito mais rápido do que usar o mod. Então, pra quem tem um carro já pintado e quer mudar a cor desse carro, o Alpha Console é muito mais prático, tá ligado? E bom, mano. Tendo essas coisinhas aqui em mãos, eu já vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona. Bom, eu já selecionei aqui os três carros que eu vou dar como exemplo nesse vídeo. Eu selecionei o Jäger, o Dominus e o Octane. Eu peguei o Octane, que é o carro mais famoso aí. O Dominus, que é um carro que não existe, ele é pintado. Ele é de TLC, então eu vou mostrar pra vocês que realmente funciona. E o Jäger, que é um carro bonito e é um carro diferente, ok? Bom, eu vou selecionar os três arquivos aqui dos carros que eu quero. Vou dar um extrair aqui, primeiramente. Vai abrir as três pastinhas aqui de cada carro, ok? Vocês podem ver que se vocês entrarem na pasta, vai ter todas as cores... As cores... Todas as cores de cada carro, ok? Bom, já extraindo ali, mano. Agora é só vir aqui no mod. Abrir aqui a pastinha do mod e iniciar o arquivo, ok? Iniciar o aplicativo, na verdade. Tô falando tudo errado hoje. Bom, iniciando aqui, vai abrir essa janelinha. É só agora iniciar o Rocket League. Iniciei aqui o Rocket League, mano, se lembrando sempre. Se pra você não abrir essa abinha Rocket League, eu já fiz um vídeo explicando como que resolve isso, ok? Então procura no canal que tem um vídeo explicando como resolver esse problema. Bom, eu vou criar aqui um novo preset, tá? Só pra deixar bem claro. Eu vou fazer agora do Octane, ok? Do Octane, já que ele já tá aqui prontinho pra nós. Vem aqui no mod, nesse espaço em branco. Clica com o botão direito, Open Texture. E agora, mano, vocês vão vir lá onde vocês colocaram o arquivo do seu carro. Que no meu tá aqui em carros pintados. Painted Bodies Octane, ok? E eu vou colocar a cor que eu quero, mano. Por exemplo, eu quero a cor Chrysler, ok? Seleciona todos os arquivos que tem dentro da pasta da cor Chrysler. Ok, ok. E, mano, tá pronto. Tá pronto. Ele fica meio bugado porque eu não tô usando nenhum decalque, nenhuma cor excepcional aqui. Porque fica meio estranho, né? Mas, por exemplo, eu vou botar esse aqui, mano. Esse aqui, colocar tudo escuro. Vai ficar bem topzinho. Mano, olha que top o Octane Chrysler. Eu acho muito lindo mesmo. E, mano, lembrando uma coisa muito importante. Ele só funciona. Esse mod só funciona. Se você estiver usando aqui nas configurações de vídeo. Texture Detail em High Quality. Infelizmente, aqui em Texture Detail, se você usar Quality pra baixo, não funciona. Por exemplo, vou colocar em Quality aqui pra vocês verem. Olha só. Não funciona, ok? Não funciona também nem em Performance e em High Performance. Só em High Quality. Infelizmente. Então, tem que ser em High Quality, ok? Ah, eu tô jogando com Octane Chrysler e enjoei. Só vocês verem aqui no mod. Clicar com o botão direito aqui em Single Texture. Remove Package, ok? Open Texture novamente. E agora eu quero jogar com Octane branco. Vai na Titan White. Seleciona todos os arquivos. Ok, ok. E, voa lá, mano. Octane, Titan White. Olha que maravilha de garota, mano. Você não precisa ter nenhum carro pintado. Você não precisa ter nada, na real, pra usar esse Octane pintado. É só você ter o mod, baixar e ser feliz. Lembrando que só você pode ver isso, ok? Bom, agora eu vou mostrar aqui com outro carro. Com o carro que eu baixei, né? Vou botar aqui com o Dominus. Mano, o Dominus é um carro aí... Todo mundo sabe que só tem de DLC e não existe o Dominus pintado. Então eu vim aqui, vou remover o Package do Octane. Abrir novamente. E agora eu vou vir aqui no Dominus, ok? E aqui no Dominus. Ah, eu quero o Dominus... Pegar outra cor aqui. Um Purple. Seleciono os dois arquivos aqui da pasta Purple. E voa lá, mano. Dominus Purple. Deixa eu até mudar a cor do carrinho. Senão fica muito invisível, né, mano? Tá lá, mano. Ó, Dominus Purple. Os caras fizeram até o design dele como que seria pintado. E, mano, muito style mesmo. Sério, muito daorinha. Você aí que curte Dominus. Eu sei que você que curte Dominus. Você é irritado porque não existe Dominus pintado, né, mano? E com essa versão aqui do mod, dá pra deixar ele pintado de qualquer cor. Muito lindo, tá ligado? Muito lindo. Lembrando que sempre na opção de Texture Detail em High Quality, ok? Muito importante. Vou agora fazer com o Jäger, só pra fingir... Sei lá, vocês estão em dúvida ainda que eu tô aqui purulando o sistema. Vou remover aqui o negócio do Dominus. Abrir novamente. Agora eu vou vir aqui no Jäger. E vou selecionar um Pink. Pink, abrir todos aqui. Ok, ok. E esperar um pouquinho. Voa lá, mano. Jäger, Pink. E, mano, tem todos os carros, tá ligado? Você pode fazer com todos os carros. Até com os carros de DLC. Tem com o Takumi também. Tem os que não tem, mas com o Takumi tem. Eu vi com o Dominus, que são os carros aí talvez mais usados de DLC. O Skyline também tem. Tem gente que gosta de Skyline. E, mano, é sério. Só aproveitar esses carrinhos deliciosos pintados. E, mano, agora eu vou mostrar pra vocês como que você faz pra colocar um carro pintado que você já tem de outra cor. Ah, como assim, vagados? Bom, primeiramente eu vou excluir aqui a texture. E dar um update só pra remover todo o mod que eu tô usando. Vou colocar aqui o meu octane laranja. Ok, estou com o meu octane laranja, né? Muita gente quando eu gravo meus vídeos pergunta, ah, como é que tu coloca o carro pintado? Bom, já expliquei agora como que você coloca qualquer carro pintado se você não tem nenhum deles pintado, ok? De qualquer cor. Agora, se você tem, por exemplo, um octane marrom. Marrom não existe, né? Um octane burnt sienna, um octane vermelho, um octane verde. Mas você quer um octane branco. É só você usar o alfa console, mano. E é muito mais rápido do que ficar usando o mod, ok? Bom, voltei aqui. Eu fechei o mod sem querer antes. E acabou que dando um erro. Mas enfim, de boas, né, mano? Iniciei aqui o Rocket League pra mostrar pra vocês se vocês tem um carro pintado que você quer mudar a cor, beleza? Por exemplo, eu tenho octane laranja. Geralmente eu não uso laranja, eu uso de outra cor, ok? Ah, eu não gosto de octane laranja, mas eu tenho de laranja. Como que eu faço pra botar meu octane titane white ou vermelho ou qualquer cor? Bom, vocês vão botar seu carrinho aqui e você quer mudar a cor. Por exemplo, eu tenho octane laranja e eu quero botar ele da cor verde, ok? E agora vocês iniciam o alfa console, ok? É aí que serve o alfa console, que é uma coisa muito mais prática do que o mod se você já tem esse carro pintado. Você abre aqui o alfa console e dá um tempinho aí, porque às vezes ele dá um update, alguma coisa assim. Ok, abriu. Aqui vocês cliquem em new. E no tipo vocês colocam item color. Item color. Aqui, mano. Aí aqui nessa abinha, mano, vocês vão colocar a cor que vocês querem. Por exemplo, eu quero a cor verde, como eu falei. Forest Green. No lugar da orange, aqui a cor do meu carro, que eu tô usando. Vocês colocam a cor do carro que vocês têm. Orange, ok? Deixei assinalado aqui a caixinha. Save e apply. Rocket League Successfully Hooked. Agora entra aqui no Rocket League. Voilá, mano. Tá verde já. Aí, se você quer mudar, é muito mais rápido do que o mod também. Por exemplo, vocês abrem aqui o alfa console. No lugar de Forest Green, bote Titan White. Save and Apply. E já mudou, mano. Muito de boas, tá ligado? E, mano, essa é uma das vantagens muito grandes do alfa console. Mas só serve pra aqueles que já têm o carro pintado. Como, por exemplo, eu tenho o octane laranja. Se eu for colocar o octane branco, eu só uso o alfa console. Não preciso de um mod. Mas se você não tem o octane pintado e você quer usar ele pintado, tem que usar o mod, ok? Pra isso que serve o mod. Mas, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, é sério. Muito da hora usar esse tipo de carro pintado. Muita gente gosta de octane pintado, carro pintado. E tem até as versões dos carros que não existem pintados, pintados, ok? Como o Dominos, o Takumi e tudo mais. Lembrando que eu vou deixar todos os links na descrição, como do mod, do alfa console e também dessa página aqui. E, mano, se você entrar aqui, você vai ver aqui em download, que eu não mostrei muito no começo do vídeo. Que aqui, mano, realmente tem quase todos os carros do jogo, mano. A maioria dos carros. Olha só, mano. Olha que loucura. Tem o carro Charger, o Imperator, o Jäger, o Animus, o Breakout, o Sentio, o Charger... Opa, outro Charger? É isso mesmo? É isso mesmo, mano. Ou tem duas seções de Charger que eu não sei no jogo, ok. Tem o Dominos GT, o Dominos, o Endo, o Mantis, o Octane, o Takumi RXT, o Takumi Normal, o Type-S, o ZSR e também o Skyline, né, mano. O Skyline também, como eu falei, de DLC e muito topzera. Tem esses carros aqui pintados, que é a maioria dos carros aí usados no jogo, né. Tem também o carro do Batman, mas infelizmente não tem a versão dele pintado. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se esse vídeo foi útil pra você, mano, deixa aquele like. E se você chegou até aqui, quer dizer que você curtiu o vídeo, curtiu a ideia também do vídeo. Porque eu tenho certeza que eu vou matar a curiosidade de muita gente, hein, de usar carros pintados. E como eu falei, mano, só você consegue ver, né, os oponentes, os adversários, os amigos, não vão conseguir ver o seu carro pintado. Só você, ok. Mas é uma coisa bem da hora pra deixar o jogo mais divertido e empolgante, né, mano. Enfim, se você gostou, deixa o like e se inscreve também se você não é inscrito, tá ligado. E é isso, mano. Se você vê o próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E... 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 Obrigado.